Isso foi muito marcante, teve a do... Qual que era aquela prova lá, caralho, que você escolheu o bagulho lá? A do da minha mãe mandou? Porra, aquilo ali virou um meme. Mano, fizeram uma edição tão foda que você... É o Alex, que tá a torcida depois comemorando, não é? Num restaurante, não é? É. Caralho, mano, muito louco isso aí. E eu tava, eu morava perto de uns prédios. Caralho, os prédios com eco. E você cantando e o babôzinho, ó. Vai. Pulando. Olha, eu fico até arrepiado. Mano, eu assisto direto, mano. Eu gosto de assistir. Você assiste? Assiste. O que acontece depois que acaba a Globo? Dá fita, dá CD, dá alguma coisa. Ah, você vê no Globoplay, né? No Globoplay. Você tem o Perp View, você consegue assistir. Aí eu assisto. Vai alguém em casa lá, eu... Senta aí, vai, vamos assistir comigo aí. Ah, é? Você gosta pra caralho. Eu gosto. Ah, mano, porra, é mó da hora saber a representatividade que eu tive com o público, mano. Pô, eu só, tipo... Eu fico contente pra caralho, mano. Às vezes eu tô, que nem eu tava no Acre agora, velho. Pô, eu tava no Acre, no estádio, as criancinhas... Vinha, as crianças sabem mais do que eu. E aquele dia, você e o Daniel, você pulou na piscina de cueca lá. É, foi da hora, não, moleque? Você pariu igual? É um moleque que pega e dá risada. Aí, às vezes, vem uma menininha. Nossa, é... Eu torcia pra Manu. Mas você é legal. Eu falo, não tem problema, cara. Se eu entrar de novo, você torce pra mim? Eu falo, torce. Isso é legal, tá ligado? Tipo, então você saber isso, eu gosto toda vez que, tipo, eu vou viajar assim. Pô, eu fui pra Caraíba. Pô, Caraíba, se você for ver, eu, quando eu viajei pra lá, eu faze público. Ah, é difícil, porque não tem internet. Pô, eu fui lá num lugar mais afastado, tinha os índios. Caralho. Os índios sabiam quem eu era, cara. Aí eu falei, caralho. Caralho? Juro por Deus, mano. Aí eu falei, o Brasil inteiro... Aí cai minha ficha, caralho, o Brasil inteiro assistiu essa porra, mano. Prior, teve um momento que aí, tipo, brecou o futebol, e aí o que sobrou, pelo menos, porque eu fui a mesma fita, eu assisti o Big Brother quando eu tava mais em casa, não trampava, depois eu não assisti, mano. Você fala assim, quem é o campeão dos outros? Eu não sei mesmo. Só que aí quando acabou o futebol, brecou o futebol, e foi bem num momento decisivo assim, mano, eu pelo menos comecei a assistir muito o Big Brother. Nossa, você ficou retardado no Big Brother. Comecei a assistir muito, até perdiu. Cara, ô, eu sabia que no dia que eu saí, no dia da minha eliminação, eram uns quatro assuntos no momento, mano. Era, você tinha Bolsonaro, que sempre é um assunto, você tinha Covid, que é outro assunto, você tinha Big Brother, que era outro assunto, e Prior era um outro assunto, mano. Mano, é muito doido isso, velho. Você chegou a trocar ideia com os jogadores? Troquei, troquei. Ah, mano, os jogadores, é muito eu, mano. Tanto é que os jogadores metem pra mim, pô, cê é nosso, tá ligado? Porque é muito, mano, é da hora, mano. Os caras, é muita gente que veio lá de baixo, tá ligado? Que, que, é, tem uma humildade do caralho, eu sou muito assim, tá ligado? Então, cara, é animal, pô, você poder, pô, conhecer Gabigol. Eu ficava espantado, eu ficava espantado. É da hora, os caras te mandaram um vídeo. Quando eu vi o Neymar fazendo, eu falei, caralho. Neymar me mandando, ô, quando cê quiser, mano, vai assistir um jogo da seleção, ou, mano, quando quiser vir pra Paris pra senhor, ô, vai tomando, quando que eu ia conseguir isso na minha vida? Pra mim, isso que eu conquistei, velho. Caralho. Ó, mas cê largou. Virar amigo do Chula, tomou uma com o Chula, aí Chula. Nossa, a Luiz de Chula, meu Deus. Ele é animal. Ele é muito foda, ele é muito engraçado. Eu vi que isso tem que trombou a Adriana também, né? Pô, o Chula me fez ir no hotel do Adriano, gravei pro meu canal com o Adriano. Adriano é fenômeno, né? E é difícil gravar com ele, mano. É, todo mundo fala isso, mano. É, porque ele é um cara que... Ele é bem reservado, né? Reservado, mano. É da hora, mano. Olha, Adriano, qual aí no pó de papo? Mas, pelo amor de Deus. Nossa, imagina. Você é louco? Se ele fala assim, mano, aqui na Vila Cruzeiro. Nós vai, leva essa mesa nas costas. Andando, juro. Ó, você falou assim, você largou as suas casas pra fazer, mas, por exemplo, o Prior vai entrar no BBB e o Corinthians vai jogar uma final de Libertadores, você entra? Um ou um outro? É, tipo, ó, imagina. Não, o Corinthians vai jogar a final da Libertadores, só que se você entrar, você não vai ver se o Corinthians foi campeão ou não. Ah, cara, eu vou te dizer, vamos lá, eu fui na final da Libertadores e eu tinha, veio um cara da NET em casa, eu falei, ó, eu consegui comprar, na Real, meu irmão, foi em todos os jogos e aí abriu pra ele comprar o da final. Mano, eu fiquei lá no trabalho, meu irmão tinha ido pra Califórnia, fiquei lá, comprei. Mandei pro meu irmão, é, comprei. Foi um cara da NET em casa. O cara da NET queria me dar 4 conto pra ir no jogo. O cara da NET. Caralho. Eu falei, não, não vendo, mano. Não, também não venderia. Isso é louco. Mas você pagou quanto? Deu, era tobogã, cara, eu paguei... 50 conto? É, baratinho, não era difícil, não era caro o ingresso, o problema é, era difícil comprar. 4, 4,000. Eu não venderia nem foda, só. Foi o jogo mais da hora que eu já fui. O pior, eu não venderia, juro por Deus, eu não venderia por um milhão de reais. Não venderia, não venderia, mano. É uma vez na vida, cara. Você é louco, velho. Eu tô causando aqui, só. Não, mas não venderia, não, só posso.